e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal estou aqui com mais um vídeo de mais com vocês dessa vez eu tô aqui com uma tier list para ranquear aqui os monstros de fogo né os que vieram da uma fire direto para mais sim monsters o que a gente conhece né bom eu vou ranquear eles aqui aqui com as categorias épico ótimo um né e ruim né e vamos começar então a gente já começa aqui com um que eu acho épico cara eu acho maravilhoso o som dele e chanzol tem como mano o som dele o fato dele tem um autotune na voz a vozinha dele é muito bonitinha eu acho maravilhoso uma das coisas que que me fez apaixonar muito por ele também foi o algum trailer que teve aí teve algum trailer o do jogo oficial o que em algum momento o peixão sol coloca uma de seus nadadeiras na parede ele dá uma respiradinha tá ligado ele faz tipo um tá ligado assim e esse essa respiradinha que ele que ele faz mas tem autotune então ou seja então a todo momento o peixão sol tem autotune na voz e foi muito engraçado essa cena ela ficou na minha cabeça para sempre e é um dos meus favoritos fechão só não tem como não agora que a gente tem um boi ele na ilha de âmbar é muito bom eu acho ele muito bom então eu vou até colocar ele no bom e não tivesse ele de âmbar com ele ali eu colocaria ele em ruim que eu não curto ele não dá uma fire mas na ilha de âmbar ele é bom eu peguei uma paixão por ele né e uma afinidade maior então eu boto ele aqui no bom picar espinho o cara eu acho ruim eu acho ruim depois da hora de sair em brasil então não tem nem como falar em brasil a gente parece uma fumante parece uma criança fazendo um jogo um monstro família ali né pegou o celular e gravou sei lá mas não curti não curti ela não a bisonouros bisonouros mano eu eu acho eu acho da hora o design só só um sei lá um um ano parece fumante também mas assim eu vou botar em bom porque é por causa do design mesmo o som eu não curto muito né eu acho ele bom é isso não tem muito o que dizer sobre ele me canco cara bicanca da hora bicanca ele é legal tem tem umas formas épicas bem da hora o som também é bem legal na ilha de âmbar então nossa maravilhoso e cara vou colocar ele em ótimo colocar ele em ótimo acho bem da hora o design também e é isso candelabra hum cara vou botar ela em ótimo só é bonito não não chega a ser épico para mim eu só é bonito design bonito eu acho da hora o fogo saindo da mão né e não dá um pai inclusive se você pega ela e começa a arrastar ela pouco vai saindo junto tá ligado fica um rastro de fogo é mó da hora testem isso para vocês e pega candelabra no downfire começa a arrastar ela assim ó o fogo vai atrás mano mó da hora dromedário aqui o dromedário cara vou botar para ele em em bom design o design é bem bonito o som é básico né ali uma percussão é da hora de mais e o design é espetacular não tem nem que dizer eu quero muito ver ele não mais uma senhora na versão mas sim monsters e vai ser o próximo né tô ansioso por ele aí bem bonitinho ele é da mim e da mim e eu tenho um pouco olha só eu peguei um é uma afinidade maior por ela conta delta mano uma amiga que eu tenho né ela ela costuma desenhar muito aí da mim e de um tempo para cá eu comecei a gostar bem dela eu acho que eu colocarei ela em em bom mas assim eu volto votar em ótimo inclusive porque a do ladinho da canal lábra aqui ela bonitinha eu comecei a ver o design mais dela ela é ela realmente bonita o som só é básico né assim eu eu isso que eu falo eu colocaria aqui ó do lado do dromedário porque eu acho assim que eu tenho a intenção sim mas eu boto ela aqui porque eu tinha afinidade mesmo que eu comecei a gostar bastante da da mim ou ou para ele e ele ficaria aqui mas por causa da em brazen de vai ficar em épico com maravilha é o melhor som melhor som um dos melhores sons do jogo se tivesse um top 10 de 1 a 10 de melhores sons do jogo ele tá nesse top 10 porque cara que só é aquele mano vamos colocar ele ver que vai tocar e na moral cara olha isso é perfeito perfeito eu gosto de monstro assim mano o strombone depois foi adicionado maravilhoso mas hoje não falaremos de míticos né bom vamos lá florespinha né mano florespinha né faz praticamente o mesmo som que a que a bárbara eu vou botar ele em bom botar ele em bom na verdade vou botar em ótimo porque eu gosto do design dele eu gosto das da versão rara agora quero ver a época o brilha coruja brilha coruja ganhou sua versão épica recentemente aí olha olha eu eu vou colocar ela em bom e lá a voz é linda a voz é maravilhosa mas eu peguei ranço dela por causa da em brazen sei lá eu acho que eu não gostei ela na tela na em brazen de ela faz uma mudança assim ela ela tem uma importância bem grande na música mas ela não curti não curti eu prefiro ela mutada na na música do que ela ela cantando né mas eu deixo ela acordada porque eu quero música completa mas sei lá mano aqui eu não tô falando sobre só em brazen de não tá gente tô falando em geral tá mas é que a em verdade um dia tão recente né e mexeu muito nesse ranking aqui se eu tivesse fazendo esse ranking antes da em brazen não se ataca totalmente diferente e tá totalmente diferente a eu é o meu grito é o meu grito eu comecei eu tive uma afinidade maior por ele depois da da em brazen de botar em ótimo aqui eu colocaria ele em bom antes mas assim eu peguei uma final de nele maior causa lembra mesmo e inclusive hoje eu tô gravando lançou é um grito raro por curtir demais bem da horinha é um grito né tá da hora aí vim cessar aqui gente eu vou botar aqui em épico porque eu amo design dele adoro design dele maravilhoso uns mais bonitos monstros de fogo para mim e o somzinho básico né mas o design que manda aqui mano para ele fazer ficar em épico eu vou colocar ele aqui em épico por causa do design lavareda épico né mano não tem nem como não tem como lavareda né gente tá falando de lavareda lavareda Elite né a caína é Elite não tem como eu tenho que ficar aqui em primeiro inclusive eu não vou tirar mas fechando aqui ó e esse aqui e pronto terceiro tá ótimo o clube 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 cara eu nunca nunca eu nunca fui tão próximo desse monstro nem no dof e nem na em brazen não fiz ele ainda sei lá mano vou botar em bom porque eu gosto do o design dele é bonitinho o a em volta do olhinho ali azul né ele também parece uma ocarina bem bonitinho ele é um camarão né acho que é isso repitado mano repitado eu vou botar em bom tá em bom ele é parente do o trombone inclusive né moda hora isso a cara vou botar em bom aqui mesmo sei lá não tem muito que falar sobre ele é isso o título título épico mano tu é tem sons muito bons ou nem brazen de perfeito o som na ilha psique ó maravilhoso lá no dof manda muito então fica em épico é bonitinho design também eu gosto das outras versões né rara e épica são bem da hora também espirador épico também porque mano a maneira que não são muito da hora sabe é pode parecer bobeira né o som dele ali é só um parece um castelo não são dele inclusive mas na verdade assim mano eu eu a primeira vez que eu vi ele na no ases e ele me trouxe uma lembrança que eu amei o que a lembrança da abertura do playstation 1 deixa eu mostrar para vocês isso aqui o playstation 1 foi o primeiro console que eu tive e ouvi o espirrador na no ases de fogo me fez me trouxe essa lembrança da abertura do playstation 1 cara não tô falando não tô falando dos plim plim dos tô falando sabe do que tem aí ó isso é muito espirrador cara é muita só vocês ouvir lá que vocês vão ver mano então espirrador fica aí em épico suza vamos suza vamos pro ótimo vamos lá você merece acho bem da hora eu gostei do som dela na em brazante muita gente não gostou falou que tá fora né eu acho que inclusive eu falei isso né mas é coisa de que se acostumar você vai ouvindo você vai ouvindo você vai se acostumando com aquilo eu gostei ela tem um som fora do do ritmo né ela tá totalmente fora ali mas que é proposital é proposital e combinou agora que o que eu ouço muitas vezes a em brazante quando eu vou entrar para fazer os vídeos quando eu vou entrar para coletar relíquias eu eu gosto do som eu me acostumei eu achei bem na hora eu tô pegando né cara pegão não tem como para mim esses dois aqui ó se tá numa ilha mano já sei que a ilha vai ser foda não tem como né estegão é maravilhoso Nossa perfeito cara se tinha um monstro que eu queria que viesse para uma irmã se já esses dois aqui ó esses dois é dos meus favoritos eles são os meus favoritos não vão sair dali não a cantarolador ou acho muito da hora o ano dele não é só isso acho muito da hora vou lá nele vou falar mais sobre eu gosto muito do pescoção dele gosta da versão rara da hora combinação de cores que tem lá o triângulo eu acho né o mé estreou aqui a categoria me é a palma e pato mano para mim tanto eu vou botar em bom tá bom não tem muito o que falar agora lá ovelha cara hum épico né não tem o que dizer sobre lá ovelha perfeita maravilhosa nossa piscadela eu eu acho o mé eu nunca fico a cara desse monstro desde do down of fire ele tem sons da hora de lira sabe não é o único som dele bom inclusive que eu acho eu acho muito da hora mano na noazes mas sei lá né a roupinha dele é da hora também eu vou carinho bom se tivesse a roupinha aqui mas agora segurado manda muito segurado o cabo manda demais para as ilhas que ele está ele deixa a música mais tá ligado muito boda muito da hora gente esse é o ranking aí dos monstros de fogo tá vocês querem mais rankings de outros monstros e outras categorias aí de coisas mais monstros só falar comenta embaixo deixa o like se inscreve se você não for inscrito e entra no meu servidor do discord que tá aí na descrição tá a gente tá para atingir mil quatro membros tá então falta ali 200 pessoas quase né tá quase pô vamos lá 200 pessoas dividir aqui não sei quantas eu tá tendo né mano se cada um entrasse no servidor já já batia na hora bom para então tá beleza todo mundo que eu sou até aqui deixa o like se inscreve e aí